E depois de duas desistências de defesa, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid, anunciou que tem novo advogado. O nome de Cid tem sido citado com frequência em alguns processos nos últimos meses, como nos casos do suposto esquema irregular de venda de joias e falsificação de cartões de vacina. O Salles está acompanhando isso desde o comecinho, tem mais essa atualização aí. É uma novela envolvendo a defesa dele, né, Salles? Boa noite. Boa noite, Casa Grande. Capítulos e capítulos, na verdade, a gente tem mostrado ao longo dos últimos dias aqui nas edições do SBT News na TV. Dessa vez, Casa Grande, olha só, o contratado foi o mesmo advogado que defendeu o ex-presidente Michel Temer, inclusive o assessor, o Rodrigo Rocha Loures. Todo mundo lembra daquele caso da mala de dinheiro no ano de 2021, que ele foi encontrado por agentes da Polícia Federal com uma mala com mais de 500 mil reais, mas nesse caso, especificamente, ele foi absolvido. O escolhido dessa vez, o advogado contratado por Mauro Cidio dessa vez, é o César Bittencourt. Ele é o terceiro criminalista que trabalha com Mauro Cidio nos últimos meses e deve defender o militar também nos inquéritos a que ele responde no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, esse caso que você citou agora na abertura, o caso da Joias. O Bittencourt, ele afirma também ser especialista em caso de eleição premiada, mas no passado, ele, inclusive, chegou a fazer algumas críticas em relação a esse tipo de colaboração, em especial na Operação Lava Jato, que houve muitos casos de delação premiada para o desenvolvimento de toda essa investigação. Ele entende que esse tipo de dispositivo deve ser aplicado conforme a necessidade de cada caso, então, a avaliação de cada caso para que haja a delação premiada, de acordo com o novo advogado aí do Mauro Cidio, o César Bittencourt. O Bittencourt, até semana passada, o Cidio era defendido por Bernardo Fenelão. Inclusive, a gente mostrou nas edições aqui, né, os advogados que passaram por esse processo de defesa, também especialista em delação premiada. Antes do Fenelão, o advogado que defendia o Mauro Cidio era o Rodrigo Roca, que era muito próximo da família do Jair Bolsonaro, tinha sido, inclusive, o primeiro defensor dele. Inclusive, olha só, comenta-se ali nos bastidores do Congresso, que antes da escolha do nome aí do Bittencourt, os aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro tentaram emplacar um outro nome, tentaram indicar outros possíveis nomes, porque na visão deles, nesse momento, no andar das investigações, seria necessário uma pessoa, uma figura, um advogado criminalista que também transitasse entre a esquerda e não ficasse só com a oposição, tivesse um bom diálogo com a esquerda. Então, por isso é que surgiu, chegou-se aí o nome do Bittencourt. O Mauro Cidio, a gente sabe, está preso há 100 dias, desde que veio à tona o caso da falsificação de cartões de vacina. Na ocasião, a esposa dele chegou a reconhecer, foi ouvida que teve o cartão falsificado, houve uma negativa por parte dele, inclusive, ele passou o tempo todo dos esclarecimentos que ele prestou para o grupo que o interrogou na época, negou qualquer tipo de participação, se manteve em silêncio por um momento. Então, a partir de agora, o César Bittencourt é o advogado de defesa do Mauro Cidio, nos casos nos quais ele está envolvido, inclusive o da Joias, como você citou. Vamos atualizando aí aos poucos, todos os dias, para o pessoal que está em casa conseguir acompanhando com a gente.